Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então pessoal, mais um vídeo daqueles perguntas e respostas, onde o pessoal pergunta algumas coisas e a gente responde. Porém, como eu falei, eu selecionei, e vou tentar sempre fazer um vídeo dessa forma, selecionar perguntas sobre o mesmo conteúdo, para ficar mais fácil o entendimento do pessoal na questão do vídeo. Paz, peguei uma rua com um monte de buraco desgramado, mas tá bom. Então pessoal, a pergunta na verdade foi de um amigo só, mas ele fez algumas perguntas dentro do mesmo assunto. Ele perguntou para mim o seguinte, Ô Lobão, é verdade que o comportamento de uma ave num torneio pode influenciar a outra que está do lado? E a resposta é sim, tá? A resposta para ele é sim, o comportamento de uma ave pode influenciar sim, inclusive mexer no resultado final de outra ave. Eu vou tentar explicar algumas coisas aqui, e eu gostaria que vocês comentassem... Nossa, não, agora que... Eu gostaria que vocês comentassem, referente a esse assunto, para ver se algum desses exemplos você já passou por isso, ou que você já percebeu isso, tá? Vamos lá. Até que ponto o comportamento de uma ave que está na estaca, disputando, cantando, torneio, baderna, pode influenciar no comportamento da ave que está do lado. Vamos usar alguns exemplos aqui, pessoal. Eu gostaria que se vocês já notou isso, já passou por isso, comentassem aí, tá? Nos comentários. É o seguinte, tua ave está cantando bem, e de repente, a outra ave do lado, começa a querer brigar. Começa a marcar a sua ave, só querer brigar, vai ali na tala, querendo brigar, querendo brigar, querendo brigar, marcando a sua ave. Tenho certeza que algum de vocês já viu isso acontecer. A sua ave parar de cantar e começar a marcar a outra ave, também querendo brigar. Tenho certeza que algum de vocês já viu isso. O que é que isso significa? Isso prova por A mais B, que o comportamento de querer brigar da outra ave, incentivou a tua ave também a querer brigar. Aquela provocação de querer pegar o outro, talvez acabou provocando com que o seu também queira pegar ele, queira partir para a pancada mesmo. Outro comportamento que pode acontecer, o pássaro fica filhotando muito, filhotando muito, filhotando muito, filhotando muito na roda. O teu pássaro do lado está cantando bem, e aí de repente, e aí de repente, o outro começa a filhotar. Todos aqueles pássaros que estão próximos, que têm essa tendência a filhotar, vai filhotar também. Querendo ou não, um ou outro vai começar a filhotar, e isso vai atrapalhar o andamento da roda. É mais uma prova que o comportamento da ave, que está do lado, pode estar atrapalhando o comportamento da tua ave, e o desempenho da tua ave. Quer um exemplo? O teu ave está cantando bem. Os dois que estão dos lados, ele está no meio, os dois que estão dos lados, também está cantando bem. Preste atenção, que nessa roda, você se classifica, ou você finaliza, com a quantidade de canto melhor. Por quê? Porque os outros não estão filhotando, não estão querendo brigar, não estão demonstrando nenhum estresse com a presença um do outro. Isso não atrapalha com que o seu cante. O seu pode até parar, pode ter um intervalozinho, uma comida e tal, mas ele não está estressado, não está nervoso, por causa da presença dos outros. Já que, os outros não incomodam. Na verdade, estão apenas cantando, da mesma forma que o seu. Pode prestar atenção, você amigo que ele está sempre puxando, tá? Pode prestar atenção. Quando você pega dois adversários bons, dois adversários que estão cantando bem, o seu parece que desenvolve mais. O seu parece que canta mais. Não é sempre, tem sempre algumas exceções, que às vezes o passarinho também não está num dia bom, e o adversário do lado pode estar cantando bem, e ele simplesmente parou de cantar. Isso pode acontecer. Mas, geralmente, quando você pega dois passarinhos cantando bem, o seu desenvolve melhor. O seu começa a cantar bem também. Isso é normal. Entendeu? Primeiro, os outros não estão incomodando tanto, não estão deixando ele tão estressado. Segundo, o comportamento dos outros é disputar, é cantar. Então, o seu automaticamente tem o mesmo comportamento. Tem a mesma coisa, digamos assim, na cabeça. Vamos cantar. A disputa é canto. Posso até estar falando besteira, vocês podem deixar os comentários. Mas, na minha opinião, o comportamento de uma ave que está em disputa atrapalha ou ajuda a outra ave que está do lado. Para mim, isso é verídico. Como eu já citei aí, dois exemplos. Os exemplos do pássaro que quer brigar. Tem muito amigo aí que fala para mim, Lobão, meu pássaro estava cantando bem, meu pássaro estava top, daqui a pouco o outro começou a brigar. Entendeu? E aí ele acabou, tipo, enreixando com o outro e foi querer brigar. A mesma coisa acontece com aquela questão do pássaro querer comer. O comportamento do pássaro que está comendo pode, sim, influenciar o comportamento do seu também querer comer. Entendeu? Então, o teu pássaro está ali do lado, está olhando, o passarinho foi comer, né? Às vezes, o pessoal, não sei mais as regras porque eu não participo mais. Mas, antigamente, podia fruta. Não sei se pode, não sei se não pode. Mas aí o pássaro que estava querendo comer uma fruta, o dele não tinha fruta. O pássaro é doido indo no canto da gaiola para ver se pegava a fruta do outro. É uma maneira de provocar e querer tomar o alimento do outro. Então, o comportamento de uma ave que vai comer pode fazer com que o seu também queira comer. Tá? Tomar banho, exatamente a mesma coisa, mesma situação. Quantas vezes você está com o pássaro cantando bem, numa sequência legal, ali, dois, três minutos, aí o do lado foi tomar banho. Aí o teu viu, entrou, foi tomar banho também. Então, isso é só um exemplo, pessoal, que eu quero que vocês comentem. Se já aconteceu com vocês, se nunca aconteceu, se vocês já viram acontecer, se vocês prestam atenção nesse tipo de coisa, se é uma coisa que é comum, todos os criadores já passaram por isso. Eu quero que vocês comentem a experiência de vocês. eu estou fazendo um vídeo para responder o amigo que perguntou, porém, como vocês sabem, eu já participei de algumas brincadeiras, alguma baderninha, alguma coisa, mas foi antigamente, hoje já está com o quê? Quatro anos que eu não brinco mais com nada. Então, tipo assim, quem está na sequência, no dia a dia, tem uma visão melhor, tem uma noção melhor do que acontece. Então, pessoal, eu gostaria da opinião de vocês. A opinião de vocês, deixando aqui nos comentários o que acontece, o que vocês veem sobre a questão do comportamento de um influenciar no comportamento do outro, vai ajudar em muito pessoas que estão com dúvida, igual esse amigo que perguntou. E quando ele me perguntou, foi exatamente por isso, porque o passarinho dele estava cantando bem, e o que estava com ele estava só marcando, só querendo brigar, só indo na tala, só valente. E ele falou que do nada o passarinho dele fez isso, parou de cantar e foi lá para a tala para brigar. E aí ele ficou pensando, cara, será que foi o comportamento do outro que fez o meu ir brigar? Quando ele me perguntou, eu respondi que sim. Beleza? Então, se vocês puderem deixar um comentário, usando mais exemplos do que o meu, falando o que aconteceu com vocês, contando uma historinha aí, do que pode ter acontecido com vocês, nesse caso, de o comportamento de um influenciar no comportamento do outro, deixando um comentário, tanto vai servir para mim como aprendizado, mais experiência, como para os amigos que podem estar com essas dúvidas. Beleza? E se vocês também tiver dicas de como selecionar, ou como melhorar, como resolver esse tipo de problema, esse tipo de comportamento, deixa nos comentários, vai estar ajudando o pessoal. Beleza? Tamo junto, pessoal. Cheguei aqui, vou comprar um negócio ali, senão a mulher me mata. Beleza? Está com mais de duas horas que ela pediu, e eu saí de casa, e nada de comprar o negócio, vou comprar agora. Beleza? Tamo junto. ш Kryptomo. E aí? Beleza?